Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Kawahouti. Hoje eu vou dar dicas para vocês de como jogar pares baixos quando você tiver com poucas fichas, quando você tiver short stack. Então vamos para diferentes posições. Quando você tiver com um par baixo, então vai 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, e você tiver com menos de 20 big blinds ou 20 big blinds em UTG, não abra, simplesmente fold, não limpe também. Por quê? Porque se você limpar e o jogador aumentar, normalmente esse aumento vai ser grande e você vai ter que pagar um valor muito grande do seu stack para você ver a sua trinca. A maioria das vezes você não vai trincar, a maioria das vezes a gente vai trincar uma a cada 7 vezes e meia mais ou menos, então a maioria das vezes vão bater cartas mais altas no board e a gente não vai conseguir jogar direito. E quando a gente aumenta também, alguém triberta a gente, alguém reaumenta, a gente não consegue pagar. O nosso stack está muito curto e não vale a pena pagar uma triberte ali para você tentar acertar sua trinca e tentar dobrar suas fichas. Isso vale a pena quando você tem muitas fichas. Quando você tem poucas, não vale a pena você comprometer essa parte tão grande do seu stack para isso. Então a melhor opção quando você estiver ali é simplesmente largar. Desapega, pega aquele parzinho, bota direto no MUC e folda. Quando você estiver em posições mais para o final da mesa, o que você pode fazer com o seu parzinho? Isso pode ir ao win direto. Quando você estiver ali do hijack, do cutoff, do botão, você pode pegar aqueles 20 big blinds com par baixo e dar ao win. Quando os pares começam a ficar ali 6x6, 5x5, ainda tem algumas situações, 6x6, 7x7, você já pode dar raise call. Você pode aumentar, se o jogador der ao win você paga. Mas quando você estiver com os pares mais baixos, opte por dar open shove. Chega e já bota o win já, bota tudo na tela, que com certeza é lucrativo e facilita para você. Porque se você der raise também e o big blind, por exemplo, defender, sempre vai vir um board lá com as cartas altas ou as cartas conectadas, 7x8, 9x7, 2x2, 2x3, 3x3. Você não vai conseguir jogar mais, você não vai conseguir dar sebest, não vai conseguir mais ir ao win. Então não perca esse CV e vá de open shove. E quando você estiver com esses pares baixos, se você estiver no big blind, no small blind, no botão, e você enfrentar um raise de outras posições, você pode jogar de raise kill e dar ao win em você. Principalmente se o cara estiver aumentando de posições lá do fundo da mesa, então do cutoff, do head jack, do botão, e você estiver com esses pares nos blinds, vá de ao win. Normalmente o range desses oponentes são muito grandes, eles estão aumentando com muita coisa, e eles vão dar muito raise e fold. Então aproveita, dá ao win, já tem lá o raise dele, mais os blinds, mais os antes, mais o small blind, então você vai conseguir coletar todo esse dead money, e vai ser muito importante para você, no seu short stack, ganhar esses tipos de mãos. Tudo bem? Só tome cuidado para quando o raise for do TG, porque no TG normalmente o range do oponente é muito mais forte, então quando você der ao win, você vai tomar call muito mais vezes. Tá bom? Então anote essas dicas, espero que eu ajude vocês quando vocês jogarem parzinhos e estiverem em short stack. Boa sorte! 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 Boa sorte!